Ah, tá maluco que é pênalti? Isso é ladrão! Ladrão, quem sabe o que tava vendo no teu time, né? Peraí, 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 por que que parou, pô? Como que parou? É pênalti pro time do Peralta, né? Pênalti! Ah, não! O Cassino entende futebol, não? Agora o saquinho no ataque, você vê se dá! Saquinho no ataque e presta! Só que o maluquinho pegou a bola, meu domino pra caramba, gente! Só que é um prego! Quer ver o jogo pra gente? Que jogo o quê? Eu vim ajudar meu namorado a estudar. E ó, ó, a baderna de vocês dá pra ouvir lá do corredor, sabia? Peraí, peraí, foi mal, foi mal, foi mal, Luciana! Gente, por que que vocês não vão assistir o joguinho lá embaixo? Feridiana, Feridiana! Não precisa não, deixa, a casa é deles! Sabe que eu tava passeando ali embaixo na lanchonete? E eu vi umas gatinhas torcendo! É, vendo esse jogo! Animatíssimo! Gatinha? Que eu tô fazendo o quê aqui? Vambora! Vai lá, Luciana! Pronto! Silêncio! Agora, ó, Luciana, mete o cara nos livros e vamos estudar! Você tem que passar nessa prova, hein? E eu vou dar uma relaxadinha! Ué? Ué? Você não falou que veio aqui me ajudar a estudar? Eu tô dando apoio moral! Sou do segundo ano, não sei a matéria à toa! A vida seguiu, o tempo passou E era tão normal Ele prometeu, ela perturbou Mas nada foi igual Que preguiça de acordar, hein, gente! Que pre... Ô! Acorda aí, ô! Ah, o que que não é sábado hoje? Que saco! Oi, pai! Tá o cara ali! É, parece que ele dormiu estudando! Ai, isso aí babou nos livros! É melhor acordar ele! Luciano! Luciano! Acorda aí, garotão! Já amanheceu! Vai pra cama, vai! Vamos, vai! Já é de manhã! Que horas são? Já é de manhã, rapaz! Bora tomar café! Não, não, não! Não dá tempo de tomar café, não, gente! Eu tenho uma prova pra fazer! Pera aí, ô Luciano! Tchau, tchau! Oi! Tá tudo bem com ela? Ela tá precisando de alguma coisa? Quer que traga alguma coisa da farmácia? Eu tenho que confirmar com a enfermeira, mas eu acho que não precisa de nada, não! Marina! Tá na hora do colégio! A gente tem que ir embora! Ai, dá uma pininha de ir deixar a vó! Sabe que a sua vó não quer permitir que a gente perdesse aula, né? Tem razão! Eu vou pegar minhas coisas e a gente já vai! Sabe o que eu percebi agora? Você é muito bonitinha, né? É... Eu não entendi! Entendeu, sim! Mas tudo bem, se você quiser eu explico! Tô precisando me divertir um pouco nessa casa! Ai, para com isso, seu cara! Olha a dona Olga aí! Ela não fala, não ouve mais nada, não entende nada, tá mais pra lá do que pra cá! Vamo, cara! Vamo! 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 Minha última orientação! Ai, Guilherme, pega a leve! Assim você vai assustar a mulher! Vamo! Fica tranquila! Tá tudo certo! Finalmente, eu vou ter uma orientadora pra me ensinar a lidar com a minha filha! E aí? Preparado? Mais ou menos! Mas acho que tô assim! Vai dar tudo certo! Eu tenho certeza que a Juliana vai arrumar uma vaga no cursinho pra você! Não acredito que um dia eu vou poder fazer faculdade, Veridiana! Calminha, meu diamante! Uma coisa de cada vez! Vou ficar aqui torcendo, tá? Tá! Luciano deve ter vindo fazer o teste! Ai, tomara que ele passe, né? Ai, tomara mesmo, Domingas! O pai dele não vai nem acreditar se ele entrar pra uma faculdade! Se depender da torcida feminina, esse cara vai direto pro doutorado, né? E olha o ciuminho no coração do carrinho... Ô Domingas, se liga! Me garanto! Gente, olha só! Luciano é meu amigo! A gente pode ter terminado, mas... Eu sempre vou torcer por ele! Mas pelo visto, tem gente que faz mais do que torcer, né?